Olha, quantos estão felizes de mais uma vez estar aqui na casa do Senhor Jesus? Olhe pra quem está do seu lado e diga assim pra ele e pra ela, Deus... Não, tu não tomou açaí hoje, diga Deus vai bradar no teu deserto. Não tá sozinho na fila. O pior é que tem gente que não entende as coisas de Deus. Assim ó, tu não tá sozinho na fila. Tem muita gente que tá esperando o milagre. E só quem tá esperando o milagre de Deus aí levanta a mão. O tovão lá de trás tá vindo. Eu quero que você adore a Deus junto comigo nessa noite. Porque eu sei que apesar das dores, apesar das decepções, o Senhor te chamou. Então deixa Ele te usar. Faz um mês atrás que eu estava enterrando uma sobrinha minha. Por conta do tráfico das drogas, por conta dos vícios. Uma jovem de 17 anos que deixou um bebê de 2 anos. E o que vem acontecendo é que Satanás tem pego os nossos jovens. E tem jogado nos vícios das drogas, na prostituição. E tem matado a nossa juventude. Mas eu quero te falar uma coisa. Que se o teu fruto tem promessa de Deus, a promessa vai se cumprir. Ainda que não esteja aqui hoje. Mas o Senhor, aleluia, Ele te fez uma promessa. E Ele vai entrar, ela vai entrar por esta porta e vai aceitar Jesus. O Senhor, aleluia, Ele te fez uma promessa. Apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei, apesar das desilusões, eu te chamei. Quem tem chamado, entende? Quem tem chamado, entende? Quem tem chamado, entende? Quem tem chamado, entende? Pra quê? Deixa eu te usar, para... Deixa eu te usar, para chorar. Enquanto eu te uso, eu cuido. Que te faz chorar. Apesar... 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 O Senhor, o Senhor te chamou, o Senhor te chamou. Ele te chamou. Deixa Ele te usar, para curar. Deixa Ele te usar, para curar. Porque enquanto... Porque enquanto Ele te usa, Ele cuida de tudo, que te faz chorar. Deixa eu te usar, deixa eu te usar, para curar. Então... Eu cuido de tudo, dentro do meu lar. Eu não te dei Espírito te interpou Mas de ousadinha Onde eu te mandar Tu irás Onde eu te colocar E eu te enxerrei E eu te enxerrei E eu te enxerrei E vai, 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 vai Deixa eu te usar Deixa eu te usar Enquanto eu te uso E te faz chorar Depois da luta Você vai cantar Depois da luta Pode adorar Depois da luta Pode exaltar Depois da luta Sua vitória chegará Depois da luta Você vai cantar Depois da luta Pode ir Depois da luta Pode ir Depois da luta Sua vitória chegará Mesmo que as lutas Tentam te parar Mesmo que o inimigo Venha te afrontar A peleja não é sua A pele já não é sua É de geotá Então pra que temer Se ele aqui está Adore a ele Exalte a ele Receba essa unção Que cresce aqui, irmão Se você crer Sua vitória Está em suas mãos Depois da luta Você vai cantar Depois da luta Depois da luta Pode exaltar Depois da luta Sua vitória Chegará Depois da luta Sua vitória Chegará Depois da luta Pode ir Depois da luta Depois da luta Pode exaltar Depois da luta Sua vitória Chegará Porque quem te cometeu Foi Deus Depois da luta Depois da luta Depois da luta Pode ir Pode ir Depois da luta Sua vitória Chegará A tua luta Ela vai passar E a tua vitória Vai chegar A tua vitória Vai chegar A tua vitória Vai chegar, vai chegar Vai chegar Mas a tua vitória Vai chegar Ela vai chegar A tua prova Vai passar Mas a tua vitória Ela vai chegar A luta A luta vem e passa Não desanimes não Quem tem Jesus Cristo Já tem a salvação Eu canto Eu canto assim ó Lá na minha igreja Eu canto assim ó A luta Vem e passa E a outra Vem atrás Quem crê em Jesus Cristo Quem crê em Jesus Cristo Não teme satanás Mas a luta Vem e passa E a outra Vem atrás Quem crê em Jesus Cristo Disseram Disseram por aí Que eu já estava morto Eu não tinha suportado A guerra Tava morto Mas na verdade Mas na verdade Não convence Reparar uma cilada Diante de mim Queria na minha cabeça Posta na bandeja Pra servir pros inimigos De sobremesa Queriam até Roubar o crime Mas tem virada 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 De mais o que? Deus vai mudar A tua história Deus vai voltar A tua fúbida O que passou Passou Você vai dar A volta De cima Deus vai mudar A tua história Deus vai mudar Deus vai mudar A tua vida O que passou Passou Você vai dar A volta Passa 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 Esse logo Deus me entregou Você vai procurar Lá no Youtube Pra você aprender Assim ó Deus vai mudar A minha história Deus vai mudar A minha vida Assim ó O que passou 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 Eu vou dar Deus vai mudar 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 A minha vida E o que passou Passa 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 Pará Continua Olha essa aqui Te julgo, não aparece, não conhece o coração Te julgo o tempo todo, mas ninguém te estende a mão Hoje você não tem nem fome, nem dinheiro Mas quando tu tiver, o que vai ter de interesse? Te julgo, não aparece, não conhece o coração Te julgo o tempo todo, mas ninguém te estende a mão Hoje você não tem nem fome, nem dinheiro Mas quando tu tiver, o que vai ter de interesse? Eu já quis dizer que a roda vai chicar Se processo é doloroso, mas não vai te matar Machucaram o teu coração Mas vai chegar o dia da grande exaltação Eu sei, você chorou e se lamentou E os amigos pra você, a costa me botou Mas eu tenho um segredo e eu vou te contar A dupla honra da duvida Ela vai chegar A dupla honra, ela vai chegar A dupla honra, ela vai chegar Quem crê? Quem crê? Quem crê? A dupla honra, ela vai chegar A dupla honra, ela vai chegar A dupla honra, ela vai chegar Quem crê nessa virada que meu Deus vai dar Tem dupla honra, ela vai chegar A dupla honra, ela vai chegar A dupla honra, ela vai chegar Quem crê nessa virada que meu Deus vai dar Tem dupla honra de Deus chegar Tem dupla honra chegando pra tua vida Tem gente aqui que vai até viajar, meu irmão Só prepara a mala Porque quem vai pagar tua passagem de avião Vai ser o Senhor Tu não tem condição, mas tu é filho do dono